A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o Watkins Ah, o homem da segurança Ele é suspeito também Sabe, eu até fico mais tranquilo em relação ao sistema de segurança Mas eu fico preocupada com o sistema de ventilação Eu tenho medo que alguém entre aqui e faça a mesma coisa que fizeram lá no Red Dead Eu posso colocar novas grades usando pequenos buracos Assim o ar circularia e ninguém poderia enfiar uma mangueira no duto Isso é muito caro Comparado a perder todos os seus empregados, isso seria uma pinxicha Então pode fazer